E aí rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês, cara, que quem tiver interesse aí em evoluir no CS e ficar bom de verdade naquele jeitão, da maneira correta, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a ficar bom mesmo. Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, corre lá no meu Instagram, me chama lá quando a gente tá na porta, o usuário aí que você tá conhecendo na tela de vocês aí, chama lá pra gente conversar sobre valores e tudo, mas eu posso garantir uma coisa, rapaziada, o valor da mentoria é um valor barato. E outra coisa, na mentoria eu não jogo com você, rapaziada, eu só vou te ensinar a jogar entrando em um servidor junto com você, fechou? É uma atenção especial e tudo pra ajudar você a ficar bom com dois pés na porta, fechou, família? Tamo junto demais e bora pra gente. Ó, na moral, rapaziada, então vamos aqui, né? Vertigozinha naquele jeitão, interessante da Vertigo bater aquela rampa gostosinha. Ó, tá vindo a tropa aqui, mas vai abrir e vai dar. Caraca, eu falei que a bank veio aqui, mano. Ó, tá rolando um pagode ali no meio, eu acho. Pegamos. Ó, os caras fizeram barulho no meio, rapaziada. Então, batemos rampa, não tem ninguém, vamos tentar trabalhar pro meio lá, mas ainda tem que ficar esperto porque tem chance do cara querer voltar pra rampa, tá ligado? Então, vamos tentar somar no meio. Bem que não, mano. O time já somou todo, então, vou ficar aqui, olha. Olha pro minimap aí, rapaziada, peço bastante atenção, hein? Vamos reagir ao que acontece na partida. Os caras podem voltar. Não, ó, o C4 foi exportado lá na B, vamos dar o back. Olha pelo minimapa aí, tropa. Tá ligeiro que tem um cara lurker. Pode ter lurker. Aí, ó, matamos o lurker, exportamos um cara no escanteio e um no able. Não trava não, Zé. Ô, ô, ô. Não quer jogar, não joga, mas não trava os outros. Eu odeio pessoas medrosas porque as pessoas medrosas, além de elas terem medo, elas querem que os outros tenham medo também. Vou tentar esmocar essa rampa aqui pra poder tentar fazer um pagode mais da hora, tá ligado? Vamos ver se eu sei esmocar essa rampa. Eu não sei esmocar essa p***, não. Ó, esmocar a rampa aí, ó. Bonitinho, fora do mapa. Ó, os caras tapinha barulho no meio. Tá, beleza. Se não tiver ninguém aqui, nós vamos bater, rapaziada. Que isso, gente? Como é que o cara atira? É algo estranho. Espera aqui, rapaziada, porque os caras vão querer tocar uma honesta aqui, entendeu? Fica aqui, ó. Daqui a pouco nós abre. Ficar ligeiro aqui, pegar essa AK aqui, né, daquele jeitão. Beleza. Aquilo ali é C4? C4, C4 tá aqui, mano. Ai, gente. Ah, qual é, velho? Que sacanagem. Pô, que jogo quebrado, cara. Isso é injustiça pura. Isso é uma injustiça pura. O cara, ele te vê, ele dá um pulão com a Mek10 e te mata. Isso é injustiça, cara. Isso não é justo, vai. O jogo tá quebrado. Tentar dominar essa rampa aqui de novo, né, rapaziada. Tem que abalhar ela bonitinha. Pô, que bagulho paia, mano. Não gostei. Parabéns, Otavão. Você é muito ruim, mano. Pelo, que desagradável. Brochê legal. Ó, rapaziada, tá rodando mó pagode no meio ali. Vamos chegar somando com os caras. Ó, o cara não vai tentar tocar a tira? Ó, vamos antecipar ele? A gente percebeu que ele recuou. Vamos antecipar, hein. Antecipa ele. E nós busca. Rapaziada, por que eu antecipei? Porque eu escutei ele recuando, cara. Escutou ele recuando? Antecipa. Não fica panguando, não, rapaziada. Não deixa os caras jogar, mano. Os moleque estão em nível baixo. Não pode deixar os caras jogar, não. Se deixar os caras pensar, meu filho, já era. Tá ligado? Antecipa o menor. Bora, tropa. Deixa eu tocar um tirão agora. Vou fazer uma mó-tob aqui pro cara. Não come mó-tob. Que vai que é estouro rampa. Não é estouro rampa nada. Ih, f***. O motor vem mó torto. Ó, não escutei barulho aqui, rapaziada. Então a chance aqui de ser bem é bem grande, entendeu? Cara, como que faz a p*** de smoke no negócio? Meio. Meio? Ó, rapaziada. Vai rolar um pagode daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou fazer essa bancair atrás de nós pra poder picar, olha. Que morreu um cara na A. Tem que ficar ligeiro. Ficar ligeiro que morreu um cara na A, rapaziada. Então eu vou smokear costas aqui e tentar matar as caras da B. Só pra esse cara não dar problema. Peguei B. Beleza. E ficar ligeiro agora com a A. Sabe muito que tem um costas. Tá ligado? Então, esse cara da A aqui não pode jogar não. Beleza, pegamos. Ó, matamos o A, rapaziada. Mas pode ter mais um. Porque o pessoal não vai estar sozinho assim à toa, entendeu? Então fica bem ligeiro aqui, ó. Esses mocos, olha tudo, ó. O cara pode estar aqui. Entendeu? Ficar reagindo, ó. Esse A4 tá lá no meio. Vamos tentar se ligar somando com o cara. Tem que saber que ele não tá olhando nada. Ele não tá olhando nada. Ele tá dando o clima nas posições. E daí, como o pessoal não sabe jogar, mano. Tem que limpar tudo, ó. Esse cara vai estar costas. Não faz sentido ele não estar A, não. Ele deve estar muito atrasado, né? Como eu matei um amigo dele, ele deve estar parado. Ele deve estar estagnado. Não, ele está costas no meio. Ó, rapaziada. Sabemos que o cara tá aqui? Fica sambando, olha, com o boneco. Pra não tomar bala pra ele. Entendeu? Ele vai abrir. Ele abre no shift. Abriu no shift e morreu. Você viu, rapaziada? Isso acontece com pessoas que abrem no shift. É o tarebom, mano. É o tarebom, master. Ai! Ui, não, 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 não. Smokei o MF aí, rapaziada. Ó. Opa, rolou o pagode no meio. Vamos chegar somando? O cara explotou muito rápido. Então, a chance de ser bem grande, rapaziada. Morreu na motov. Se morreu e você cai, deve ter um cara flanqueando pelo meio. Então, vamos ficar ligeiro? Vamos ficar ligeiro aqui no meio? Fazer uma gaia aqui, olha. Deve ter um cara meio. Aí, f*** o pagode. Que isso, gente? Que CS é esse, gente? O cara tá correndo com o boneco enquanto atira? Entendi, não. Ah, esse cara aí tá louco. Ó, na moral. Opa, morreu ali. Vamos chegar atendendo? Morreu ali, morreu lá, rapaziada. Então, esse A aqui não pode deixar eles jogarem. Não pode gostar do jogo. Então, vou ficar aqui, olha. E antecipa aqui pro cara não dominar a região pra eles, entendeu? Por isso que eu dominei o bombe. Então, vou ficar no off-angle aqui, que é o cara não prever. E aonde ele entra, ele morre. E aqui eu consigo ter controle do meio. Olha meio aí pra mim, não mais alguém, mano. Precisa ficar 2B, não. Essa posição aqui é muito boa. Tentar jogar certinho, né, rapaziada? Aqui eu não fico exposto nem pro negócio, nem pra cá. E se o cara passa, ele morre. Ah lá, C4 foi B. Então, vamos B. C4 exportou B. Fica ligeiro, porque se o C4 exportou e o outro cara não jogou, o outro cara pode estar meio. Entendeu? Porque os caras não gostam de jogar junto com o time. C4 tá lá, B, mano. Rapaziada, olha, o moleque tá... Como o menor. Ai, C4. Tentar dar um pique aqui, mano. Porque o menor, ele não foi exportado no mapa não, entendeu? Mas ele pode estar aqui em algum lugar. Aí, tropa, agora os caras estão muito perdidos, mano. Então, vamos bater forte nessa rampa aqui. O Moloto vizinho daquele jeitão. Não deixar os caras ganhar rampa pra eles. Porque os caras vão querer ficar afogados nessa rampa aqui agora, ó. Ó, ajuda o time. Não volta não, rapaz. Não recua. Não foge. Porque o filho não foge à luta. Ó. Pagou e vai. Ó, rapaziada. Avançamos. Fica ligeiro que como tava uma tropa aqui, deve ter mais um, rapaziada. Então, não vamos ser... Dá uma posição de graça assim, não, entendeu? Tá lá, falei. Os caras adoram. Os caras têm um problema, rapaziada. Igual... Eles têm um problema muito grande, que eles não gostam de jogar junto e dar trade. Quando o primeiro morre, o segundo recua. Cês viram? Na hora que matou o primeiro ali, o segundo saiu vazado. E isso é um mal de patente mais baixa. Os caras não sabem jogar junto. Os caras sempre, quando morre o primeiro, recua. Passei um tempo em bicas, cara. Que isso? Eu não tô dizendo que eu confio, não. Ó, o cara falou que eu tô estranho. Beleza, rapaziada. Agora, vamos de novo bater essa rampa aqui. Se não tiver rampa, já volto e dá o back para B ou para o meio. Então, os caras vão desistir. Ah, eles tentaram vir aí, não conseguiram? Mas vão desistir. Nossa, que moto. Porca, gente. Ó, tem um cara ali. Pegamos, beleza. Agora, rapaziada, recarrega aqui e espera. Ó, pode ter mais um cara aqui. Fica ligeiro. Ó, o moleque foi explotado lá no meio. Então, vamos chegar. Vamos rápido, ó. Chega somando rápido que o cara foi explotado avançadão. Entendeu? Então, ó, o cara já pode estar aqui. Então, fica ligeiro, ó. Ó, tá aqui. Foi explotado. Só bora, só bora, só bora. Chega somando. Como tá rolando o tiro, rapaziada, eu tô cavalando. Tá ligado? Porque o tiro do cara vai abafar meu som. Então, meu filho, é só vapo. É vapo, vapo. Pare de ficar viajando. Você que tá estranho ou o cara que é ruim empinou você? Os dois. Tô querendo voltar a jogar a volta, pô. César 2 tá da hora. Só que vai ter que ter um PC, viu? Nu, o negócio tá pesado. Tá pesadão, Marcos. Nu. Vamos aqui, rapaziada. Mola a tua vizinha pra dominar de novo naquele jeitão. Ó, tô sem mole. Tá dominando a mira. Ó, os cara avançou meio lá, olha. Avançou meio e avançou tudo, rapaziada. Vou ficar ligeiro pra ele não me comer aqui. Então, eu vou prever isso. Entendeu? Já vou prever esse negócio. Ó, saiu correndo. Matamos um. Pode ter mais um. Tem mais um, tem mais um. Pegamos. E agora fica ligeiro, ó. Tem um atrasado. O atrasado tá jogando pela rampa. Então, chega somando rápido, ó. Não é que ele... Andar, rapaziada, ó. E antecipa. Agora que ele explotou, antecipa. Ele não sabe que eu tô aqui, rapaziada. Olha lá. A gente consegue fazer o cara ficar de... Fazer o cara de bobo, né? Aí, ó, rapaziada. Sempre acontece isso aqui, olha. A galera não sabe jogar junto. E o cara vazou, meu filho. Ó, ó. Escutamos aqui? Eu tô doido. É pra... Beleza. Vamos lá. Vamos acelerar, rapaziada. Fica ligeiro que o cara pode estar olhando costas aqui, né? Beleza. Acelerou tudo. E agora ele plantou. A chance dele voltar pra rampa é grande. Então, cravo aqui, ó. Vem no shift, porque eu vejo ele primeiro. Falei? Vem no shift. Por que eu vim no shift, rapaziada? Eu estou mais longe da parede do que ele. Então, eu vejo ele se ele vier. E como o pessoal aqui não tem noção nenhuma de abertura, eles vão abrir pixel no shift. Entendeu? Então, mas vem no shift de longe da parede e mata ele primeiro. Foi se montou do PC, cara. O meu eu vendi. Por que você vendeu o seu, cara? O que que rolou? Olha, tropa. A chance de ter um rush aqui agora é legal. Tem uns tem pra pagar. Ah, entendi. Rapaziada, bater rampa de novo, hein? Mano, como é que faz essa p*** nessa HE nessa bomba? Opa! Pagode B. Bora, bora, bora. Olha o minimapa lá, rapaziada. Tá rolando muito pagode na B. Vamos chegar somando rápido. Ó o moleque meio. Chega... Taradão, ó. Porque ele não sabe de mim. Taradão, kill de graça. Taradão, kill de graça. Os cairos não vão prever isso, rapaziada. Por que? Ele acabou de matar e não prevê mais um. Rapaziada, infiltra, mano. Infiltra, mano. Infiltra, mano. Ah, infiltramos. Gostosinho, Zé. Mano, os caras passam. Não olharam o smoke? Infiltrei na esquerda. Vi uma brecha. Vi uma oportunidade. Você é diferente. Minha mãe disse mesmo. Minha mãe falou... Minha mãe falou a mesma coisa. Joga muito. Estranho. Aí eu tô na dúvida. Eu sou estranho ou jogo muito? Na permissão de Deus. Olha esse, Max, cara. Tudo errado. Tudo errado. Ó, Max, o segredo é o seguinte, cara. Se você não andar com medo, a polícia nunca te para. Tá de boa. É só não ter medo. É não? Ó, amigo da minha mãe, cara. O primo da minha mãe. 60 anos nas costas. Nunca tirou a carteira de motorista. E nunca foi parado pelo polícia nem nada. Ó, rapaziada. Vamos trabalhar essa rampa de novo. Ih! Ó o pagode rolando no meio. Acelerar o meio. Como acelerar, rapaz? Tem preview. Os caras podem estar acelerando a MF aqui. Onde é preview, rapaziada. Pra não tomar susto. Ó lá, ó. Tá rolando mó pagode. Chega somando. Chega somando, guys. Chega somando aqui, ó. Ó, corta o barulho pra poder pegar o cara desprevenido. Falei? Corta o barulho. Ó, o cara vem que nem um pastel. Aí, como foi exportado na B, família? Foi exportado lá no Able. Beleza. Rapaziada, banga a pedra aqui, ó. Banguei. Abri. Daqui a pouco, ó. Um, dois, três e... Opa, puxou bomba. Aí é f***. Achei que ele tinha puxado bomba e tacado. Vou smocar aqui. Pra poder ser caralho que eu não consegui jogar mais. E agora, rapaziada, a chance... A chance dele que ele vir em meio é grande, entendeu? Daí que ele vai dar a volta. Fica aqui, olha. Fica sambando, ó. Não fica parado, não. Pra não tomar bala. Fica sambando. E na hora que ele aparecer, você freia e mata. Opa, tá lá, olha. Mini mapa. Rolou tiro. Olha pro mini mapa. Quanto mais choro dos caras, mais conteúdo pra você criar. É, né, né? Você gosta de um choro, né? Você gosta de ver a galera chorando, né? Seu safado. Você é um pilantra, McNicks. Vamos lá. Vamos bater aquela rampa lá, McNicks. Eu e você, McNicks. Essa é a dupla dinâmica do momento, vai. Vamos bater essa rampinha aqui. Fica ligeiro aqui. Os caras podem ruxar, hein? Cara, eu sou uma anta. Depois apareça aí. Demorou, Marcos. Tamo junto, meu bom. Ó, rapaziada. Rapaziada, chega somando durão aqui, olha. Toma essa bop. Abre duro. E morre. O cara jogou muito, mano. Rapaziada, percebi que os caras estão batendo muito forte o meio. Então, vamos pro meio. Esquece a A e vamos pro meio. Todo round é batido a meio. Eu vou pegar, mano. Eu vou pegar um pagode. Mano, eu vou tocar um pagodinho aqui agora da hora, mano. Exalta Samba feliz nesse meio. Vocês vão ver. Olha o Exalta Samba que eu vou tocar nesse meio. Rapaziada, como tá vindo o meio, vamos tocar um pagode no meio. Eu dropei pra vocês aí, viu? Ó o pagodão, pagodão. Não tá rolando. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Se vier, toma. Se vier, toma. Deixa eu vir. Olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada. Não esmoca não, Zé? Qual é, meu filho? Joguei de tiro. Fala pra ele. É, pô. Não é de bomba, não. Vamos rolar ou não, rapaziada? Fica ligeiro aqui? Vamos rotacionar aqui e pegar o cara de graça. Peguei um A, tem mais um. Cara, tem mais um aqui, rapaziada. Eu percebi que o cara encurtou aqui, entendeu? Então aqui, ó. Toma aqui a pop. Toma a pop. Boa. Fica ligeiro, o cara pode comer, rapaziada. O cara pode comer, eu falo que tem costas. Ah, eu pulei com o boneco sem querer, que merda. Os caras mudaram o tático, só porque eu mudei também. Ó, demorou, demorou. Quando eu virar lado agora, eu vou fuzilar. Mano, eu vou pegar as falas de jeito, Zé. No ódio, no catupiry, Zé. Eu tenho uma carro roubada, rapaziada. Estoura rampa. É, três rampas e dois corredor, tá ligado? Bora. Três rampas, dois corredor. É pra poder sanduichar os caras juntos. Comer os caras na pressão mesmo, hein? Não, ó. Se morrer, não para. É pra poder dar três no amigo. Não tenham medo. Troquem, tirem e morram. Ou matem. Vamos lá, vamos lá. É a tropa do tarebom. Bora. Ô, meu Deus do céu. Tá me empurrando aqui, gente. Vai lá, vai lá, vai. Vai pela rampa lá, o verdão. Vai, vai. Deixa eu cair na frente, rapaziada. Que ele beita. E o moleque ruchou coças. Ruchou coças, tropa. Planta aí, planta aí, azul. Planta aí, azul. Planta aí, planta aí. Deixa eu ruchar aqui, olha. Olha aqui, rapaziada. Deixa a mira bem aberta aqui. O cara vai entrar correndo. Reação. Os caras rucharam a ponta. Porque você viu que não tinha ninguém lá, entendeu? Então deve ter ruchado. Aí, ó. Pegamos o menor costas. É isso. Boa. Fica ali, gente. Pode ter mais um. E já morreu o bombe. Ó. Pegamos, naquele jeitão. Isso, gente. Isso aqui não é Fortnite, não, meu filho. Não é Fortnite, não, meu filho. Tá achando que é Fortnite, tro? Ô, o moleque tá achando que isso aqui é Fortnite pra tirar pulando. Guys, é o seguinte. Cal, boa. História B. Vou bagar pra vocês poderem abrir rampa aí. Pode ir todo local. História B naquele linefall. Não precisa virar pra bang, hein. Ó, vai. Bora. Agora, ó. Olha pra direita, todo mundo. Eu vou bagar pra esquerda. Vai. Só a rucha, só a rucha, só a rucha. Ih, matou um amigo, zé. Falsidade. Peguei aqui pra nós, bora. Opa. Você acha que você escuta aí, não? Que isso, gente? Calma, calma. Volta. Ai. Não, que papo é esse aí? Que disseteu os caras ruchos de terra e não rucha. Ó, eu tenho outra cal boa agora. Todo mundo vai ruchar meio. Estoura o meio. Estoura o meio deles. Eu vou perder fazer bomba nesse mapa, cara. Tem que aprender. Só vai na trade, hein. Na trade do Biduleibe. Vou bagar pra vocês aqui, hein. Vai lá. Nossa, eu vou bagar toda a torta aqui. É isso, gente. Aí, ó. Se matou. Vai, vai. Só vai, só vai. Arma na mão, hein. E o time? Eu só esqueci de falar de onde você pega, onde tem que ruchar, né? Mano, o cara tá pulando com o boneco, cara. Que porra é essa, meu filho? Tá jogando aqui CS. Não, mesmo que o meu, não. Certeza que esse moleque tá jogando CS3. Vai comer, vai comer. Sem bomba. O jogador é de tiro, meu filho. Toca tiro. Tiro, velho. Ó, regra básica universal de todos os FPS. No 1x1, 1x1 jamais puxarás bomba. Calma, Otaru. Calma, calma. Relaxa. Vamos ruchar bem de novo, rapaziada. Todo mundo junto. No pagode. Vou bagar de novo, hein. No pagode, hein. No pagode. No pagode. O cara comeu sozinho. O moleque não viu, hein. Cara, o Void tá maluco. Aí, rapaziada. Viu o maior defeito da galera? Eles não escutam a cal. Eu mandei ruchar bem. Os caras foram e-mail. E morreu todo mundo. Vamos lá na B, rapaziada. Chega aqui na B. Chega aqui. Chega aqui no pagodinho. No pagodinho, Zé. Ai, baguei errado. Olha o meu nariz. Vou olhar a costa aqui. Costas. Peguei costas. Por que o cara ruchigou um doido? Não entendi, Zé. Eu peguei um costas. Planta aí, azulão. Planta aí, planta aí. Default. Olha lá, o cara tá CT, rapaziada. Ele bangou. Vamos tentar te tomar junto. Ó, CTzinho. Daquele jeitão. O cara pode estar em qualquer lugar aqui. Então, vamos ficar ligeiro. Vamos afastar do ângulo aqui. Pra poder ganhar essa tocação. Vou afastar mais ainda. Boa. Ó. Cara, eu beitei pro cara ali. Você viu, né? Fiz ele de bobo. Saiu correndo e morreu de lado. Então é isso, rapaziada. Por que eu tô mandando ruchar a B, mano? Porque os caras não sabem segurar a B, mano. Você vê que a B não tem ninguém. Entendeu? Vai B de novo. Não tá tendo ninguém em B, mano. Tá tendo o máximo 1 e o cara é ruim. Meu Deus, gente. Mano, os caras vêm que nem uma... Ô, filho. Que nem um... Os dois estão B, tá? Vamos pra... Vamos pra... Vamos pra dois. Vem. Volta aqui. Só com essa. Sai, verdão. Pode acelerar. Os dois estão na B. Os caras vêm que nem um... Bora, bora, bora. Ó, rapaziada. Já expostamos todo mundo lá, né, mano? Então só pode vir pra B. Plantei default naquele jeitão. Aí, guys. Olha o time entregando. Eu vou olhar a costa aqui só pra ele não entregar o jogo. A chance do cara querer acelerar aqui é grande, ó. Ainda mais no empatente mais baixo. Os caras adoram se separar, mano. Então vai vir um cara a costas. Eu tenho certeza. Não vai, não. Não, meu filho. Você dá... Ai! Ai! Quieto! Uh! No, Zé! Boa, c***a! É o Trenço! O Fola não stop blowing my mind. Ele tá muito quente, mano. Rapaziada, eu vou abrir uma meta aí do ar-condicionado. Vocês me ajudam. Parei, parei. O que é isso?